Entre a saudade e a vontade de te ver Eu escolheria nem te conhecer Mas me contravizendo Se tiver de boa em casa, vem aqui me ver Eu tô a uma ligação e distância é de você Mas se eu te ligar a gente vai morrer É vindo, é vindo, é vindo, é vindo A uma ligação e distância é de você Mas se eu te ligar a gente vai morrer É vindo, é vindo, é vindo, é vindo Olha a gente voltando pra zona de risco É vindo, é vindo, é vindo, é vindo É vindo, é vindo